Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Polícia Civil concluiu inquérito sobre a morte da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo. O caso foi entregue ao Ministério Público em São Roque, São Paulo nesta quinta-feira. 5. Conforme divulgado por fontes ouvidas, os laudos da perícia que ainda não foram emitidos serão anexados ao processo assim que concluídos. Ainda conforme a Polícia Civil, a investigação não tem dúvidas da participação dos três suspeitos presos no assassinato de Vitória Gabrieli. Como o caso está sob sigilo da justiça, os detalhes sobre o papel de cada suspeito na autoria do crime não foram divulgados, bem como o teor dos depoimentos de quase 100 pessoas ouvidas. Na terça-feira, 3, a polícia informou que Vitória foi morta por engano em um acerto de contas por uma dívida de R$ 7 mil de tráfico de drogas. A motivação do crime foi relevada por uma testemunha ouvida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. Investigação com base nos depoimentos e provas periciais. A polícia prendeu três suspeitos de participação no crime. O servente de pedreiro Júlio César Lima Ergesse, e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Ebrantes, todos moradores de Mairinque. O trio preso temporariamente foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar a hipótese de que a menina foi morta por engano ou era investigada desde o início do caso e, conforme a polícia, foi confirmada pela testemunha ouvida no DHPP, na capital. A testemunha, que teve a identidade preservada, disse que recebia ameaças de morte por dever R$ 7 mil um traficante, e que tem uma irmã com as mesmas características físicas de Vitória. Disse ainda saber que o traficante punia familiares de devedores. Prisão dos suspeitos O primeiro suspeito preso pela morte de Vitória foi o servente de pedreiro Júlio César Lima Ergesse, de 24 anos, localizado após uma denúncia. O rapaz chegou a dar seis versões sobre o desaparecimento da menina, mas de acordo com o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, o núcleo dos depoimentos, o itinerário, sempre foi o mesmo. Júlio afirma que saiu de Mairinque com o casal e foi até Arassarigouma achando que buscariam droga. Entretanto, diz que Maiar obrigou a menina a entrar no carro. O pedreiro disse à polícia que foi deixado em uma rua na volta para a cidade onde mora e que, portanto, não sabia o que aconteceu depois disso. A informação foi negada em depoimento pelo casal. Laudos do Instituto de Criminalística de São Paulo concluíram que Vitória foi morta com um golpe mata-leão, provavelmente no dia 8 de junho, quando desapareceu, e que havia material genético de Vitória sob as unhas de julho. Cães farejadores também sentiram o odor de Bruno no local onde o corpo foi encontrado, às margens de uma estrada rural em Arassariguama, no bairro Caxambu. Repercussão O desaparecimento da menina Vitória Gabrieli mobilizou parentes, amigos e moradores da região de Arassariguama que espalharam cartazes com a foto dela em busca de informações sobre o seu paradeiro. Foram feitas buscas em Arassariguama, Mairinque, São Roque e em alumínio, até nas imediações da represa de Itupararanga. O corpo foi encontrado no dia 16 de junho, às margens de uma estrada de terra. Após o cachorro de um catador de recicláveis indicar o local ao dono, o enterro da menina reuniu cerca de 2 mil pessoas no cemitério da cidade. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.